E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta no... Caralho, vem geral Bagulho é muito doido, eu nego, o drama chega estraçalhando O bagulho é muito doido, eu chego aqui assimilando Geral falando de HD20 Se liga meu parceiro, tá ligado que eu remo até Nikit Bagulho é muito doido, você tá de barola Batou a orelha, parece aro 19 de corola Se liga na parada, já deu uma improvisada Meu parceiro, eu vou chegar numa dada sem temporada Sabe por quê? Você é um chacota, magrelo Como é, tá na tua casa, passa por deba da porta Nem mole, em cima da batida Bagulho é muito doido, meu parceiro, só tomando a virida Sabe por quê, parceiro, eu remo aqui o dia inteiro Se liga meu parceiro, o verso aqui é verdadeiro Sabe por quê, eu boto em Nikit Garate bem, o volta, poeta, tia porrigue Se liga meu parceiro, eu chego aqui assimilando Bagulho é muito doido, eu chego aqui é te matando Eu chego fazendo freestyle aqui no momento Tu tá ligado, vagabundo, eu chego aqui desenvolvendo Sabe por quê, isso aqui é o meu som Seu freestyle não é Costa Gold, mas ele tá nada bom Direito de resposta, 45 segundos, MC sabe, rai Solta, DJ Nada bom Vai, vai Sai do que não tá nada bom Nego drama, a tua situação Aí eu passo por baixo da porta na levada Pra entrar nessa casa, passar na porta incendiada Aí o bagulho é todo, meu neto perde assim Cê tá ligado, mano, eu vou rimar num bom slim E o bagulho é sério, se liga aqui no papo reto Menor, entende aqui meu dialeto aí Cê quer gastar minha orelha, porra, nego drama Essa aí tá mais manjada do que eu sou, do que tu manjar banana Se liga aqui na Rayabusa Menor, porra do seu mês, suma com os peito de medusa Vem, usa batinho, menor, que eu chego tranquilo Cê tá ligado, mano, eu tô na improvisação Aí, eu chego na levada Rima o mal que veio, pedalando e esqueceu das decoradas Tá ligado, mano, minha nota é muito feia Cê tá ligado, mano, que daqui não tem parceiro Aí, cê teme meu parceiro Quantas vezes por ano que tu corta teu cabelo? E quando o round, mas parece é 5 segundos, MC Samurai Eu tô garate meio na Champions League Eu chego nas menções Só no dia que eu tô, vou tá jogando em camarões O bagulho é louco, tu vai perder Cê tá ligado, nego drama, olha pra mim Vai se f***, o bagulho é tranquilão, menor Cê tá ligado, eu chego aqui e vou fazendo só Aí, menor, eu faço fria, porra do seu benção Igual borda de pizza, catupirido O bagulho é muito louco, tranquilão É aro de corola o beiço, aro de caminhão E o bagulho é muito doido, menor Me liga só, no caminhão tu leva, é cagar de porra Eu chego tranquilo, moleque, a rimelária Cê também tá viciado e bom Porra, essa porra é hereditária O bagulho é muito louco, menor Perde as esperanças Vai deixar a carreira no meu estado de herança O bagulho é muito louco, menor Cê tá ligado, aqui na improvisação Aí, menor Cê tá ligado que eu vim cada fio só Você não tem carreira, menor, olha só Carreira no rap não, carreira que tu conhece é de porra Segundo round, direito de resposta, ele ensinou o drama Só que ele foi De plano, que dizia minha mãe mais suave Minha casa tá incendiada Bagulho é muito doido, eu mando na improvisada Sabe por que eu não vou pra putoto? Minha casa tá incendiada A sorrelha, fufufu, abanando fogo Se liga, não tem nada, mando na improvisada O meu parceiro, eu vou chegando aqui sem decorada Sabe por que eu vou ser inteligente? Mariel chorou E o duende verde tá na minha frente Se liga, meu parceiro, eu mando no momento Tu tá ligado, eu mando, eu chego aqui desenvolvendo Falou de caminhão, neguí, tô tranquilão Tu tá ligado, eu mando aqui na sessão Sabe por que? O verso é como um torelha Parece a carreta que tomou na BR-101 Se liga na parada, eu tô na picadilha Viria Itador aí e Vila Manilha Até bolão, meu parceiro, eu mando na bombada Bagulho é muito doido, minha rima improvisada Eu faço freestyle aqui no momento Bagulho é muito doido, meu nome Eu chego aqui desenvolvendo Sabe por que a minha casa tá queimada Sem pedeira cheia, sem mais feia Que pajada abrir a casa e ver a geladeira vazia Tadinho de pajada Calma Pajardox Meu mano é LT, certo? É, TH É, TH? Então vem Então, mano, vou ficar com o Nego Drama Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Samurai? Barulho, quem gostou da rima do freestyle do meu mano Nego Drama? Barulho para o MC Nego Drama? Samurai Nego Drama para a próxima Rapaziada Sabe se tem mais pra mim Sabe se tem mais pra mim Sabe se tem mais pra mim